A Menina das Estrelas Vanessa estava muito animada no dia do seu aniversário. Passou a tarde desembrulhando presentes. Mas no meio de todos aqueles embrulhos, ela achou que um estava embrulhado de forma diferente. E ela achou isso ótimo, pois estava enjoada de ganhar sempre o mesmo presente. Uau! Era um livro. O primeiro livro de Vanessa. Ela ficou muito curiosa com o que poderia estar escrito ali. Antes de dormir, a mamãe leu o livro para Vanessa. Era sobre uma garotinha que morava no espaço e tinha seu próprio foguete. Vanessa ficou encantada. A mãe tinha o costume de olhar o céu pela janela da casa. Ela começou a juntar coisas que na cabeça dela tinham a ver com o céu. Papel alumínio, pedrinhas, desenhos feitos com tinta guache. Na escola, a turma formava uma roda em volta de Vanessa para ouvi-la falar de suas descobertas sobre o espaço sideral. A professora até arrumou um telescópio para usarem durante as aulas. Notícias sobre as estrelas na televisão era o assunto que ela mais gostava. Um dia, Vanessa voltou da aula com a novidade muito séria. Vanessa explicou que a menina das estrelas era ela. Os olhos da mãe ficaram cheios d'água. Ela sabia que naquele dia, Vanessa tinha acabado de inventar o seu futuro. Vitória, Vitória.